Em princípio, o comandante Pentele-Município Dili, Superintendente Euclides Bielo, na jornalista da segunda-feira, foi a conferência da imprensa e da quarta-feira da Polícia Caicoli Dili. O comandante Pentele-Município Dili orientou-se em um membro da atual operação Romáximo para garantir segurança da comunidade. Pentele-Moss, o comandante Pentele-Município Dili é uma afastação e a trota Arleta, no comandante Pentele-Município Dili orientou-se em um membro da atual operação Romáximo, no comandante orientado. Para ser uma oficina de serviço, como fazer as a polêmica, como operacional, como apoio comandante geral, o que o comandante especial. Nós somos parte de segurança da cidade, para garantir segurança da comunidade. Também é o comandante pentele-Município Dili, para sensibilizar, disciplinarizar a comunidade, os homens, as-mais, 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 as-mais. O trotoar e o proibido. A gente tem que falar sobre o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil. A gente tem que falar sobre o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil, que é o Brasil.